Um sucesso a segunda edição do Boteco Dançante Promoção dos Companheiros Rotarianos e as Senhoras da Casa da Amizade, que foi realizado no último sábado nas dependências do Restaurante Pontal do Lago. O evento tem como propósito, além de angariar fundos, poder proporcionar uma noite agradável para os membros da casa. O Boteco Dançante já faz parte do calendário de eventos da entidade. Esse é o segundo Boteco Dançante, promovido pelo Rotary Club, aqui de Carmo do Rio Claro. A gente está aqui com o Enói, que é a presidente, para falar um pouquinho para a gente sobre esse evento especial, mais uma vez, promovido pelo Rotary aqui do Carmo. O evento que nós estamos fazendo, geralmente nós fazíamos a noite italiana, a noite do macarrão e vinho. Porém, a gente achou que fazendo o Boteco a gente teria mais sucesso, porque o macarrão já não desperta tanta curiosidade. Então, esse é o segundo Boteco Dançante que nós estamos fazendo e realmente está dando muito certo. Isso também é uma forma de reunir os rotarianos, uma noite de confraternização, né, Enói? É, nós juntamos os rotarianos atuais e os ex-rotarianos com suas esposas e é uma confraternização que nós fazemos todo ano. Eventos que acontecem em Carmo do Rio Claro, na verdade, trazem muitos benefícios, que o Rotary está sempre participando, com as entidades, em prol da comunidade camilitana, né, Enói? Os eventos que nós fazemos, geralmente, é para alguma entidade, a gente sempre está patrocinando alguma entidade, certo? Então, nós pensamos da melhor forma de fazer o Boteco para essa finalidade também de dividir com alguém. E nós vamos fazer também no dia 13 de novembro o bingo lá na Praça de Esportes, que é para os formandos do colégio, porque geralmente eles não têm dinheiro para fazer a formatura. Então, eu quero convidar todo mundo agora também, não só para o Boteco, que já está acontecendo, mas para o dia 13 de novembro, o bingo dos estudantes lá do colégio. Não pode passar para a gente o que vai ter de prêmios nesse sorteio, nesse bingo? Não, ainda não, porque esse nosso próximo evento, a gente ainda já está programado, já está decidido a data, porém, nós ainda não temos os prêmios que nós vamos bingar nesse dia. Bom que os rotarianos, os antigos, voltem a frequentar o Rotary, né, Nói? Esse trabalho tão importante de Câmara do Rio Claro. Os antigos e também os novos, as pessoas que gostam desse trabalho mesmo. É, eu gostaria até de chamar os ex-rotarianos para que voltassem a frequentar o clube, a vir participar conosco, porque é uma entidade que reúne as pessoas, que nós temos várias pessoas que gostam de frequentar. Então, que eles voltem, que agora a gente está numa nova fase. Não perdeu a oportunidade num evento como esse, né? É, então, olha aí que gostoso que está, né, o Boteco do Santos. Que venham todos para voltar, para a gente ter novamente uma situação, assim, boa e agradável. Obrigado. 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 Obrigado.